Salve, salve rapaziada, Eduardo Juliato aqui e hoje eu quero fazer um review de um banco de presets que eu recebi, eu vou falar se é bom, se não é Eu recebi esse banco de presets do Perception, pra quem não conhece, Perception é um puta artista brasileiro, cara que faz uma sonzeira, ele gravou um podcast com a gente Pme Talks e é um cara muito top, um cara super humilde e que tá em plena ascensão na carreira dele Guarde esse nome aí, Perception, que você vai ver esse cara explodindo e ele lançou um banco de presets do Silentão e que foi um sucesso, foi estouro, muita gente adquiriu esse banco de presets e agora ele lançou um do Serum E o cara, ele é conhecido bastante pelo sound design dele, se você ouve as tracks dele, você vai perceber que o sound design dele é muito foda Olha só, esse aqui é a track que ele construiu com o próprio banco de presets Resolvido é uma testada Vamos ver, vamos ver esse banco de presets aqui, tô com o kick aqui, peguei e fiz um bass off-beat Vou dar uma passeada nos presets aqui, Perception, tem arpejos, tem baixo, tem effects, tem leads, tem plugs, sequences, presets muito bons, vamos dar uma passeada aqui nesses... Eita, Virtual Light não, cadê? Perception Vamos dar uma passeada nos baixos aqui, vamos ver Acho que vai Ó Mano, só coloquei aqui uma nota Ó que baixão doido Ó Ó Fibitão, simples Vamos testar outros, tá sem nada hein, não tem nem equalizador, não tem nada aqui, só o presetão mesmo Bonito também E aí E aí Deixa eu te dar uma dica aqui Você vai pegar o envelope Top As vezes Isso aqui é o que? Isso aqui é um para oito O tamanho da nota aqui é um oitavo de nota Que é um off-beat, então eu posso chegar aqui no meu decay e colocar um para oito Que aí ele vai se encaixar mais no tamanho da minha música Aí eu posso ficar mais fechadinho Vamos ver o outro, Nata Roll Isso aqui deve ser mais rolling né Mais curtinho né Então de repente isso aqui vira mais para um Para um rolling Talvez um Tchananá E aí Mesma coisa Aqui a gente vai ajustar um para dezesseis né Beleza Deixa no roll Deixa no roll Se aqui tá altão Vamos descer umas oitavas Ó Ó Ó que off-beat Coisa linda hein Ó, esse aqui é legal Tá muito na moda esses baixos aqui Square Square base Legal Isso aqui é um glide Provavelmente ele deve ter um Tá vendo? Aquele square com glide tá muito na moda hoje em dia né Vamos voltar pro off-beat aqui mesmo Vamos ver aqui uns arpes 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 Também Ferreiro Tchau. 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 Cara de analog, né? Legal quando tem macros assim. Tchau. Vamos ver... Vamos ver... FX. Aí, se você quiser, de repente, aumentar, tá duas barras. Eu posso aumentar aqui pra quatro, pra ficar o tamanho certinho aqui, ó. Vou duplicar. E outro. Entraje... Até a próxima. Tchau. No clifter. Chicote Sim, olha aí, Tony Chimbrão, hein? A Strix Style, a gente gosta, né? Vou colocar um Arpeggiator aqui, vamos ver o que dá. Vou colocar um delayzinho. Dá pra brincar, né? Os plucks. Ó. Esse reverb tá muito cabuloso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto